São 11 horas e 45 minutos, estamos de volta aqui para o quarto bloco, estou me perdendo hoje, é o quarto bloco da Sabatina com o candidato capitão Severo do PDT. Esse bloco maior, 15 minutos, faltando dois minutos para o final dele, eu vou dizer ao candidato que ele tem esses dois minutos para as suas considerações finais. A gente começa com o Edson Arantes perguntando. Candidato, qual a opinião do senhor da campanha promovida pela CIF, o voto nosso que prega o voto em candidatos com base eleitoral em Franca? Eu acho a iniciativa não só da CIF e também o trabalho do GCN bastante importante. Temos que valorizar os candidatos da cidade. Nós temos excelentes candidatos, excelentes pessoas que estão aí disputando, querendo representar a cidade franca. E nós verificamos que, na eleição passada, nós perdemos quase 30 mil, cerca de 30 mil votos para candidatos de fora da cidade. Então, é importante que o eleitor, ele se preocupe, ele avalie os candidatos da cidade e procurem votar nos candidatos da cidade. Agora, candidato, não sou incoerente da sua parte? O senhor defende a campanha e orienta os eleitores a votarem em candidatos de Franca. Mas o senhor faz dobradinha e pede votos para o seu companheiro de polícia militar, o major Olímpio, que é candidato a deputado federal, cuja base é São Paulo. Isso. Não, não é incoerência, não. Até porque o deputado Olímpio, ele, há dois meses, ele foi homenageado na Câmara Municipal com o título de cidadão francano. Isso daí eu acho que a cidade não oferece para qualquer um. Não é qualquer pessoa que é merecedora de um título de cidadania. E, no caso, o deputado major Olímpio, ele, em 2006, ele teve 600 e poucos votos e, em 2010, pouco mais de 800. Ele aumentou em 41% o número de votos aqui no município de Franca. Então, isso é porque reconheceram o trabalho que ele tem feito pela cidade. E, além do que, é um voto de segmento. Ele é da minha corporação, é um voto de segmento. Candidato, tem muitas perguntas chegando de internautas. Um deles é policial militar, o Paulo Ricardo. Ele diz que, em relação à valorização do policial, aqui em São Paulo acontece tudo ao contrário. Você busca uma ascensão na carreira, presta concurso interno, aí a polícia te manda para São Paulo, faz você ficar longe de sua família, sem qualquer perspectiva de retorno e ganhando o mesmo salário. Aí ele comenta que valorização não é somente bons salários. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Nós temos um projeto, uma ideia de que, quando trabalhamos com seleção, durante um período, e esse foi o momento que eu conheci muito mais o estado de São Paulo, os concursos foram regionalizados. Para quê? Para propiciar que o jovem daquele município, ele prestasse concurso e ficasse no município. Porém, a política de governo acabou mudando, foram só dois anos, dois, três anos, e depois voltou como o colega falou. Você presta concurso, vai para São Paulo, e você presta concurso para crescer dentro da corporação e fica lá em São Paulo. E a cidade perde, porque ele já tem até um conhecimento, a família dele está ali. E eu sempre comento com os meus policiais, quando eu comandei aqui e outros municípios. Quem trabalha no município, onde mora, ele tem não só uma responsabilidade, mas ele tem um diferencial, um prazer, uma coisa que é importante, porque ele está tomando conta não só da sua própria família, como a de seus amigos também. Sim, essa é a realidade. E como resolvê-la? No nosso projeto, na nossa ideia, é o seguinte, o policial, primeiro tem o concurso para ascensão, ele ser regionalizado. Então, primeiro, quando abre o edital, já coloca as vagas por região. Um exemplo, concurso para sargento, tem dez vagas em Ribeirão, em Ribeirão Preto, tem mil vagas em São Paulo e tem oito vagas em Franca. O candidato a essa vaga, ele, no ato da inscrição para o concurso, ele já faz a opção e aí ele já sabe que não vai sair do município. Ele vai trabalhar no município onde ele fez a escolha. E porque o policial, quando ele se forma, ele tem, se forma sargento, cabo, ele tem duas, uma alegria e uma tristeza. A alegria pela formatura e a tristeza quando ele fica sabendo da classificação que não é aquela que ele esperava, que era o município onde ele reside. Severo, mais uma pergunta que chega pela internet, colega do senhor de Polícia Militar, pergunta enviada pelo sargento Toledo. Ele diz o seguinte, Daí segue o Toledo dizendo que quem acaba apanhando com isso, na realidade, são os policiais militares. Daí gostaria de saber do senhor, caso seja eleito, o senhor fará como o major Olímpio baterá no governo e os policiais militares continuarão apanhando? Não. O Olímpio, ele tem a forma dele de atuar. Eu me espelho muito no Olímpio porque ele denuncia as mazelas do governo em relação ao trato com o policial militar. Mas nós temos uma característica bastante importante para o político, que é a questão do equilíbrio e do diálogo. Nós vamos buscar, sim, primeiro, no primeiro momento, o diálogo. Mas, dependendo da situação, nós temos que denunciar, não vamos ficar olhando o governo pisar nos nossos policiais. Candidato, também de internauta, Ricardo Pereira. Sou servidor da Fundação Casa e nós, servidores, passamos por vários problemas dentro e até fora dessas unidades. Quero saber o que o senhor pensa a respeito disso e quais são as suas propostas para melhorar a condição de trabalho. A Fundação Casa, até interessante, que aqui em Franca, a época, quando estava para vir, a sociedade se dividiu. E ocorreram vários debates, várias discussões, para se aceitava ou não a vinda da Fundação Casa para cá. E nós trabalhamos no sentido de sensibilizar a população para apoiar a vinda da Fundação Casa para a Franca, porque os nossos menores infratores, embora infratores, eles não são tão perversos quanto os de Ribeirão e de São Paulo. E, quando eles iam para lá, voltavam muito piores. Então, é importante nós resolvermos os nossos problemas aqui. Em relação ao funcionário que trabalha na Fundação Casa, ele tem que ter uma proteção do Estado. Ele tem que ter a proteção, tem que ter um psicólogo, ele tem que ter assistente social, ele tem que ser valorizado também. Porque trabalhar em uma instituição educacional, sócio-educativa, é uma situação bastante penosa e bastante desgastante. Candidato, mais uma pergunta de um colega de farda do senhor, o sargento Machado. Ele diz que, atualmente, o governo do Estado mantém a maioria dos policiais da nossa cidade na capital. Porém, não possuímos vale-transporte e dependemos das concessões das empresas em gratificar as passagens. Porém, como a demanda de policiais é grande, o policial acaba por pagar a sua própria passagem, tornando inconveniente, ou seja, paga para trabalhar. O que o candidato fará para mudar essa situação? Eu trabalhei, quando mudei para Franco, o primeiro ano, eu continuei trabalhando em São Paulo e com a família aqui em Franco. E eu viajei durante um ano. Nos últimos três anos, eu voltei a trabalhar em São Paulo e a família permaneceu aqui. Então, viajei, eu entendo, compreendo o que é pegar a estrada, dividir passagem, ficar mendigando, pedindo carona. E uma das nossas propostas, nesse sentido, é propor ao governo que dê um incentivo fiscal, trabalho de incentivo fiscal, para quê? Para que as empresas, elas garantam a passagem do policial militar. E não só fardado, mas ele é a paisana, porque o policial, quando ele sai, depois de 12 horas de serviço em São Paulo, tem que viajar mais seis horas, ele está muito cansado e ele não pode dormir, porque ele está com uma arma ali ostensiva. Então, nós reconhecemos, sabemos, e nós vamos propor ao governo para que dê incentivo fiscal às empresas, e isso é possível. Candidato, o Estado de São Paulo é hoje o que possui a maior população carcerária do Brasil. São quase 200 mil presos. O senhor chegou a esbarrar nessa questão quando falou da Fundação Casa, mas nos CDPs e nos presídios e nas casas de detenção, não é diferente essa realidade. Eu queria saber quais são as suas propostas para essa área específica da segurança. Nós precisamos aumentar o número, o governo precisa investir na construção de mais presídios, porque, embora a população carcerária do Estado de São Paulo seja elevada, quase 200 mil, isso daí representa quase 50% da população carcerária do país. Mas não há incentivo, não há um investimento do governo, tanto federal quanto estadual, para a construção de novos presídios. E uma das formas até de colocar, de não ficar super lotado, são esses benefícios do indulto, são cinco saídas por ano. E quando o marginal sai, ele volta 60%, 70%. São cerca de 25 mil presidiários que saem e retornam somente 20 mil, 18 mil. E os profissionais de segurança, os profissionais que trabalham nos presídios, eles ficam à mercê do crime organizado. nós temos que darmos um apoio e dar poder de polícia para eles também. Severo, o Kleber pergunta, via internet, sobre a legalização das drogas. Ele pergunta, legalizar ou não? E se o senhor acha justo tirar a liberdade de uma pessoa por ela estar vendendo maconha? Primeiro que eu sou contra o uso de drogas. Sou contra o uso. E o usuário no nosso país já não é penalizado em nada. O que é penalizado é o tráfico. E o tráfico de drogas, essa pergunta ele faz para mim, eu já fiz essa pergunta, seria interessante que ele perguntasse para a família de pessoas que tem um usuário de droga, que tem um dependente químico dentro da família. Porque ele não só destrói a vida daquela pessoa, destrói a vida da família que tem aquele dependente químico. Destrói uma sociedade inteira. É só ele pegar ele lá na Cracolândia, ele vê a situação daquelas pessoas lá. E fala assim, são pessoas abandonadas? Não, tem pessoas de toda a faixa, de toda a classe social, está lá. Vira zumbi. O tempo está acabando, candidato? O senhor é contra a favor da internação compulsória dos viciados? Pela experiência que eu já tive, eu tive que tomar conta, uma vez, fazer a segurança, não existia a proteção, a lei de proteção de testemunhas. testemunhas. Mas eu tive, numa determinada situação, fui designado pelo comando geral a pedido de um juiz para tomar conta, cuidar da segurança de um usuário de droga. Bom, candidato, o senhor tem dois minutos agora, pode concluir o que está dizendo e também já, emendando com as suas considerações finais, pode continuar sobre a internação compulsória. Então, quando o usuário, ele não tem a vontade de largar, de sair daquele vício, o trabalho, qualquer trabalho que é feito com ele, não tem resultado positivo. Então, compulsório eu não sou, porque ele daí está tirando da rua, está trancando, na verdade. Mas ele não está resolvendo o problema dele. E o problema dele tem que começar por ele. Agora as considerações finais, um minuto e vinte e seis segundos agora. Eu peço ao eleitor que no dia da eleição, dia 5 de outubro, compareça às urnas. Nós perdemos e vote, e vote com consciência. Procure escolher o candidato que vá representá-lo da melhor forma. Que não vote em branco ou anule o seu voto, porque vocês não sabem, mas hoje o preso vota. A urna vai dentro da cadeia. E eles não votam em branco e não votam nulo. Então nós temos que ter responsabilidade para escolhermos os nossos representantes. Votem com consciência tranquila. Procurem, como eu falei, votar naquela pessoa que tem não só a melhor proposta, mas ele tem uma história de vida que avalize aquilo que ele está falando. Que seja testemunho, a sua história de vida seja testemunho daquilo que ele vai, do que ele está dizendo, do que ele vai praticar. Procure escolher pessoas que tenham bom caráter, que tenham bons exemplos na sua vida na sua vida pregressa. Esse é o meu recado para você, eleitor. E pode contar conosco. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim da sabatina com o Capitão Severo. A gente agradece a presença do senhor. A cobertura completa nas páginas do Jornal Comércio da Franca. Na quinta-feira teremos o candidato deputado federal Correia Neves Júnior, do PV. Um forte abraço para você e até a próxima.